Muito bem, Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, neste dia 22 de julho de 2021, você participa aqui junto comigo através do nosso WhatsApp para você enviar reclamações, os problemas aí do seu bairro, fiquem à vontade, tá bom? O WhatsApp já está na sua tela, vamos compartilhar aqui o nosso programa de hoje e se inscreva no canal da TV SBN. Clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Tá falado, meu povo, vamos que vamos, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Atenção cidade, atenção Santa Bárbara do Oeste, atenção Brasil. Olha, os problemas enfrentados aí pelos moradores barbarenses, região da Zona Leste, aqui do município, veja só o perigo, né, de um poste ali no Jardim Nova Conquista, né? Olha aí, tá inclinado o poste e faz tempo que os moradores pedem providências, faz tempo. Rua João Machado Filho, é a rua que dá sequência ali ao Jardim Santa Fé. O poste está deste jeito e aquele lenga-lenga, né? Um empurrando para o outro. Não, que não é da CPFL, não, que é das companhias de telefonia móvel e aí tal. E se esse poste cair em cima da casa, no muro, né, das residências? E aí, quem será o responsável, né? Tem que esperar acontecer para tomar providências? Então, atenção, companhias de telefonia móvel, CPFL, problema esse ali no Jardim Nova Conquista. Pede providências o quanto mais rápido para que venha a ocasionar mais segurança, mais, né? Proporcionar mais segurança para o nosso povo, para a nossa gente lá. Olha, além desse poste, outros problemas também citados, aliás, ali no Jardim Parque Zabane, é Santa Fé. Olha aí, a prefeitura foi lá, limpou, mas está vendo aquelas árvores lá no fundo? Essas árvores, elas têm de sair dali, porque são pragas na realidade. Sem falar da falta de calçamento. Os moradores pedem rua Plácido Ribeiro Ferreira. Os moradores pedem calçamento nesta localidade, ali no Parque Zabane Santa Fé, região da Zona Leste, aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Limpeza de bueiro, né? Tem limpeza de bueiro, tem nivelamento, né? Da área, da parte de cima. São vários problemas que os moradores lutam há anos e até hoje não foi resolvido. Então, nós estamos aqui levando a conhecimento do público pra que, né, ao município, a prefeitura tome suas devidas providências o quanto logo, o quanto logo, né? Olha, Santa Bárbara do Oeste já vacinou 50% da população já com a primeira dose da vacina, né? Da contra-Covid-19. E isso é uma notícia muito boa, porque nesta semana, isso informações aí do município barbarensi, começou a vacinar pessoas com maiores, né? De 30 anos. E segundo dados divulgados nesta semana, pelo vacinômetro do governo do estado de São Paulo, 97.411 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Santa Bárbara do Oeste. Estou falando a nível, né, de Santa Bárbara. E veja só, então, é o que representa praticamente 50,11%. Agora, novas doses chegaram na última semana, que foram praticamente 12 mil doses e agora está havendo aí a vacinação para o público-alvo de 30 anos. Olha, tem uma situação que até chegou aqui para a nossa reportagem, é sobre a destinação, a concentração da aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, que antes eram distribuídas nas seis unidades básicas de saúde aqui do município, né? Tem lá do Jardim Europa, Cidade Nova, Molon, Laudice e outras aí. Então, o que aconteceu? A Prefeitura foi e tirou as vacinas, segunda dose, das unidades básicas de saúde. Mas isso acabou causando um transtorno muito grande para as pessoas. Por quê? Porque a pessoa que às vezes é de idade, ela vai lá para tomar a segunda dose, ela não tem meios, né, meios de transporte, é isso mesmo. Por exemplo, uma pessoa que mora, vamos por aí, lá no Parque Planalto, ela tem que se deslocar até Casa de Maria, não é isso? Do Parque Planalto até Casa de Maria, sendo que no Jardim Europa seria mais prático e fácil para essas pessoas. Então, tínhamos aqui a da Vila Grego, não é isso? Aí o pessoal tem que se deslocar até aqui no de Janeiro Pedroso para poderem tomar a segunda dose da vacina. Então, eu acho que quanto mais pontos aí, agora se a Prefeitura está sem pessoal para vacinar, aí não sei, aí tem que dar um jeito, né? Mas acho que quanto mais pontos de vacinação, facilita para a população, né? Para a locomoção aí das pessoas para tomarem a segunda dose. Senão, também vai haver aí uma grande concentração nesses três postos de vacinação e aí complica. Tivemos reclamações ontem lá do Mirzinho Daniel, hein? É, disse que estava uma confusão lá e só. Então, a gente está de olho, está de olho nessa situação aí da vacinação aqui em Santa Bárbara do Oeste. Bom, vítima de engavetamento, o garotinho lá de sete anos está precisando de doação de sangue, atenção. Inclusive, ele está internado no Hospital São Francisco, na cidade americana. É o garotinho, é Nicolas, né? O Nicolas Rezende. Ele está internado no Hospital São Francisco de Americana e está precisando da doação de sangue, é o A positivo. Então, se você pode doar, vá até o Hospital São Francisco, na cidade americana e fale lá que você foi, né? Você gostaria de doar sangue para o Nicolas José Rezende, tá? A família sofreu acidente de trânsito na semana passada, naquela situação, a avó ficou presa nas ferragens. Inclusive, a avó ainda está sendo monitorada, né? Ela está internada. Esse acidente ocorreu no... Foi ali no acesso da Silos, né? No sentido Piracicaba, onde envolveu cinco veículos, hein? Cinco veículos. E agora, esse garotinho de sete anos está precisando da sua ajuda. É a sua ajuda. É uma situação muito complicada aí. Ele está internado, ele teve escoriações, seis costelas quebradas. O caso dele é muito delicado. Então, Hospital São Francisco Americana, doação de sangue A positivo para o Nicolas José Rezende. Gestantes e púperas do estado de São Paulo que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, a AstraZeneca, a Oxford, vão tomar a segunda dose aqui em São Paulo com o imunizante da Pfizer, tá? Então, a informação foi dada ontem, passada pelo vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que disse que a medida vai valer a partir de amanhã, sexta-feira, tá? É válida a todas as gestantes e púperas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca e que poderão tomar a segunda dose da Pfizer. O Ministério da Saúde também recomendou que a vacinação de grávidas e púperas não seja mais feita com a AstraZeneca, mas sim com as da Pfizer, tá? Então, e também da Coronavac, né? Então, a partir de amanhã, mudanças aqui na vacinação no estado de São Paulo, ontem nesse anúncio feito aí pelo vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Olha, eu quero agradecer aqui a você que nos acompanha todos os dias aqui no Jornal da TV SB Notícias. Lembrando, se você tiver aí um problema na sua rua, no seu lugar, fique à vontade para você interagir aqui junto com a gente, tá? Olha aí, um abraço para Andréia Falcão, Maria Moura, Irassema, Lado Vista Alegre, um abraço para vocês aí, tudo de bom, né? E você que acompanha aqui no portal do SB Notícias, aqui também no YouTube, né? Pessoal do YouTube aí, sempre compartilhando o nosso programa. Valeu! Amanhã é sexta-feira, hein? Animação, que amanhã é sexta-feira e nós trazemos mais notícias durante, né? Ao decorrer aí do dia aqui no portal SB Notícias e também na programação da Rádio Brasil. Forte abraço! Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal! Valeu! Tchau, tchau!